Essa escola aqui é muito ruim. Ela tem muito aperto, tem muita gente dando cabeçada, quebrando o braço, quebrando a perna. Muita gente tá indo machucando aqui. Nós queremos nossa escola grande com aquele espaço. Quem fez a bagunça? Fui eu. E quem vai arrumar? A M. Exatamente. Você só pode tá brincando comigo. Ok. Que sabor você quer? Sabor azul. Ahn... Você quis dizer framboesa? Sabor é, Bruno. Sabor é azul. Azul não é sabor. SABOR AZUL! Bruna, você acabou de comer sua banana. Yau, yau, yau. Mario, eu tô... Olha! Corre! Corre! Ô, prof! Oi! Tô com uma dúvida. Fala aí. É pra copiar? Não, não precisa. Daqui a pouco eu vou parafusar o quadro e vou te dar pra você levar pra casa. O que que foi? O que são essas crianças na minha sala? Crianças ver. Diz, eu sei. Então, por que perguntou? O cabelo é... Viva! 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 Eu sei que é o meu som, eu sei! Oh, oh, calma! Eu também sou princesa! Que tipo de princesa você é? Não interessa pra você, palhaço! Moleque, tu me assiste isso? Que merda, hein, bebezão! Por que tu trabalhando com essa cara de pangaré? É, o homem tá trabalhando, nem adianta chorar! Nossa, tá ligando pro mamãe! Já mexeu isso em casa! Mãe, eu só queria mudar de casa! Desculpa, é que eu tô metendo só no mamãe! Serereca suicida, se joga e quica, se mata e quica!